Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode criar um novo horário de alarme no smartphone Moto G04S. Você vem aqui na tela de aplicativos e procura pela opção relógio. Caso a tela de aplicativos não esteja ativada, você pode procurar pela opção relógio aqui na tela inicial. Aí você seleciona a opção relógio e depois seleciona esta opção, alarme. E depois seleciona a opção mais. Aí aqui você pode escolher o horário do alarme. Depois você seleciona a opção ok. E aqui você pode escolher os dias. Aqui também tem esta opção de pausa de alarme. Você também pode escolher os dias. Aqui é a opção do som do alarme. Se você quiser, você pode mudar. Ele também tem a opção de vibrar. Você pode desativar. Aqui, rotina no Google Assistente. Você pode adicionar. E aqui é para você excluir o alarme. Pode ver, agora eu adicionei um novo horário de alarme. E ele está ativado. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.